O nosso trabalho aqui, ele se destina a proferir palestras sobre oportunidades. Nós verificamos que há uma dificuldade das pessoas de como elas se comportarem para uma entrevista de emprego. E o que nós fazemos nesses 40 minutos de palestras? Como vai se reportar ao entrevistador, traje que ele vai se utilizar, e ao sair da sala de entrevistas e o posterior acompanhamento. Tem muitas pessoas que querem se profissionalizar em alguma coisa. De repente bate aquela vontade, eu vou aqui que está próximo, eu vou arriscar. Oportunidade que a gente tanto procura e não tem. A parte do divertimento para as crianças e a parte da saúde, de tudo. Ter uma, dentro da comunidade, algo que a gente não precisa procurar tão fora. Então é muito importante para a gente.